Olha como é que era. A gente vai começar aqui a fazer a obra. Mostrando que tiramos todos os ensino que tinha aqui. Madeira. O que Deus fala, Ele cumpre. Deus já tinha falado que ia começar uma grande obra aqui nesse lugar. Nas nossas vidas, na minha casa, na minha família. E aí tá se cumprindo. Essa aqui é a primeira etapa já. Tá aqui, ó. O cimento, as coisas. Tá? Alguma parte já, né? Do material. Aqui tá o cimento. Aqui tá o outro cano. Cano de esgoto. Essas roupas aqui eu acabei de botar aqui na córnea. Botei aqui rapidinho, né? Porque o tempo deu uma mudada. Aí eu aproveitei e quebrei um pouquinho de sol. Olha, a caixa d'água. Que é essa caixa d'água que a gente usa. A gente tira aqui o balde. Enchei o balde aqui. Sobe essas escadas. Pra poder levar água lá pra cima. Na minha casa. A gente não tem hidráulica. A água encanada. Mas isso vai mudar. A partir dessa semana, em nome de Jesus. Aí a gente vai começar a aula. Essa caixa d'água aqui eu vou eliminar. Vou dar ela pra minha mãe. Não sei se a minha quiser. E aqui vai ficar o banheiro. Aqui vai ser um banheiro. Que a gente vai aproveitar. É estalagem. Tá vendo? É estalagem aqui, ó. Que é da minha varanda. Lá de cima. Tá vendo? Ali atrás é uma varandinha. Aí aqui vai... Tem... Vou aproveitar essa laje da varanda. Vou fazer o banheiro aqui. Tá vendo? Vou fechar. Aí aqui em cima. Eu vou... A gente vai puxar aqui, ó. Ali onde tá a parede do ar-condicionado. Ela não vai mais existir. Vou quebrar aquela parede. E vou puxar uma laje. Aí eu vou puxar uma laje. Que vai fechar de ponta a ponta. Isso aqui. Esse murinho aqui, ó. Não reparem não que essa bermuda aqui é do meu esposo. Eu lavei e já não tinha mais corda. Aí eu botei ele mesmo. Porque ele é mais rápido de secar também. Aí a gente vai puxar aqui, ó. Tá vendo? Essa coluna. Vai continuar. Aqui também já tem uma coluna. Que é do próprio muro. É que é o meu portão. Tá vendo? Aí vai puxar, ó. Esse muro. Ele vai fazer outra coluna aqui. Outra coluna ali. Vai fazer uma laje. Tá vendo? Pra poder botar uma caixa d'água em cima dessa laje. Aí vai fazer a água encanada em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Deus é fiel. Que é meus filhos brincando. Rebeca e Gabriel. Dá tchau, Gabriel. Olha lá. Eles estão aqui tomando banho, né? Que eu encho aqui, né? Pra amenizar o calor. A gente enche aqui e deixa eles brincando, né? Que eles estão limpinho também. Antes de eles entrarem, eles tomam banho. E essa água aqui é só pra gente dar descarga mesmo. Essas coisas. Tá bom? Vai dar tudo certo.